Boa noite Cantadeiras, choram as casadas, cantam as solteiras, cantam as solteiras, cantigas de amores, muito boa noite senhoras, senhoras Fadinho serrano Não és tão a meu gosto, fadinho catita, sempre bem disposto, sempre bem disposto, seja tarde ou cedo, fazer bons amigos é o teu segredo, é o teu segredo, sorrir ao desbosto Fadinho serrano, sempre bem disposto Fiar sem mulheres é querer no diabo São todas iguais ao fim e ao cabo Ao fim e ao cabo Moço que namora Se vai em cantigas É certo que chora É certo que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens é querer no diabo É certo que chora Com este me acabo Fiar-se nos homens é o nosso fado Fiar-se nos homens é o seu